. tu é feio mesmo, tá? Não, mas que a foda é nenhuma ação mesmo. Que porra é essa? Ah, não. Ah, não. Quem? Você. Ah, eu ia aqui. Por quê? Tu não é inscrito, olha. Desgraçado. Eu acho que tá com a qualidade de burro. Calma aí que eu vou abrir agora, viu? Colcados. D.S. É D.S. Ah, foi de... Não, não é isso aí, não. É com o S, não é com o A não, no final. Não, fecha o tio A do final. Não, tio S e A aí, bota um S. Aí. Vou abrir agora. Qual o modo? Será que eu boto? Difícil? É doido, né? Tu já viu como é punitivo? The Last of Us. Nossa, eu vou apanhar muito, mas vou colocar, fi. Ó, você se... Pois é. Ó, aí. Então, bora. Não é duida, eu vou apanhar pra caceta nisso aqui. Fala, eu vou apanhar pra caceta. Fala. Fala, eu vou apanhar pra caceta. Fala, eu vou apanhar pra caceta. Acho que a tua voz tá sem lá, não. Deixa eu ver se tá sem tua voz lá. Qualquer coisa ruim. O jogo é bonitão, zé. Não sei como tu não conhece esse jogo, cara. Ah, tu jogou um, né? Acho que eu tava começando a acreditar nessa história. É isso mesmo. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos um esvagador. Graças a ela, eles iam mesmo... Tá não? Eu acho que tá aí embaixo, né? Vem. Por que que tá ouvindo as tuas vozes? Ah, tá. Ah, desculpe. Lerdi. Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pensa em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? Pois é, eu tenho que comprar uma câmera pra esse videogame. E pro PC, já. Tem como deixar a 60 FPS, essa porra. Tá no 30 FPS, eu vou ter. E aí. Vê. Vê. Ai, ai. Vê, meu anjo. Tá tudo bem. Tudo bem. Olha aqui. Olha aqui, tá contando bastante o que aconteceu no... Caralho. Caralho. Essa... Essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei pra ela que só fizeram os exames. Eu falei. Pois é. Quem moeda de tela não servia? É. E ela acreditou? Tu também pode configurar as teclas, pô. Pra... Pra... Também quando tu quiser abrir live assim. Tu clica uma tecla pra fechar a outra. Coloca depois os bagulho de... Quando eu dou na tapa, sei lá, na live. Tá ligado? Fácil, tem aquilo ali. Ah. Aiô Oxe, que cafetão Eu tô aqui, véi Aqui, dele Esse cavalo aqui Ok Ficou, pô Vai lá Vai lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Tá. Aham. 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 Hummm... Amém. Amém. Cacete. Você quase me mata do coração. Eu estou na porta, mas... E aí? E aí? O que foi, Joel? Só queria te ver. O pessoal está... Sabe, falando de como você é impressionante... E... Como está sendo... Prestativa. Que bom. É. O Tom e eu saímos um dia desses, aí... Ele... Me contou uma piada... Que me fez lembrar de você. Era... Ah, droga. Agora eu esqueci. Tinha a ver com o relógio. Joel... Já está... Meio tarde. Eu tenho que... Acordar daqui a umas horas. Ah, eu sei, eu sei. Eu já vou te deixar em paz. Eu só... Quero te mostrar uma coisa. Espera só... Um segundo. O que é isso? O pessoal chama isso aqui de... Violão. Calhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. O que é isso, Joel? Que não vai rir. Que não vai rir. Eu não vou rir. Não vou... Vou coger isso. Ixi, é eu. Eita, eu dou pra Tocador de violão Que? Fala errado Baiana é teu pai, eu socorro Aqui É Tá escutando, não é? 10 segundos E aí, morreu muito no jogo lá, eu perco isso aí Novidade Tá aí Então Não foi horrível Por mim tá valendo Esse é seu Não Não, 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 nem sei como tocar isso aí Eu tinha que te ensinar a tocar É mesmo O que tal uma primeira aula da manhã à noite Tá Eita Você 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 lembrou da piada? Por que é ruim jogar relógio fora Porque é perda de tempo Nossa, que piada boa Essa é boba Boa noite Que tu não viu não A piada bem assim Calma aí Burra, ó E aí E aí Eita! Eu não ligo, se veste. Você é um saco. Mas é meio escroto você ter feito isso. Hehehehe. Ixi, a abjetaçou a catinga ali, Cece. Ah, que cansaço. Toma um banho. Beleza. Olha, pistola do pai. Claro. Pode faltar a faquinha, né? Só na cabeça. Que saco. Cala a boca. Eu já tava levantando. Tava assim. Pegou suas coisas? Aham. Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Ah, por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ah, ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de uma palavra não muito legal. Beleza. Aí o Joel acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joel? Essa parte eu não entendi. Cara, foi numa noite estranha. Parece incrível. A Maria quer falar contigo. Cadê ela? Na lanchonete. Tem a ver com o Seth? Sei lá. Diz pra ela que não me achou. Não. É verdade. Como é que é? Cusão. Mas, então... A gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei, eu só não... Queria deixar você achando... Ellie, tá de boa. Juro. Valeu. Olha o cachorrinho, que bonitinho. E aí, meu velho. É, dá uma boa coçada. Ruf, ruf. É. Deixa eu me aquecer aqui, né? Tá fio, né, meu povo? Tô com uma panoizinha. Tô com uma panoizinha. Dois pão. Uma coca-có. Que cheiro bom. Será que vai dar? O Ryan tá trazendo mais da venda. Vai ter pra todo mundo. Prometo. Não deve tomar mais uma vez. Quer tomar café da manhã? não está olhando o que? ouve folgado olha ontem à noite eu tinha bebido demais sei eu tô tentando me desculpar Maria me disse que você e a Dina vão sair eu fiz um sanduíche tá são de carne obrigada é bom eu se cuida nem doeu né que é isso aí é conceito lixas o cheiro é bom são todos seus certeza tá de boa te levo até a porta beleza deu fei bala quando você sair eu quero que você reveze com o tom e o joel eles estão de guarda tempo demais onde eu encontro eles se for rumo ao posto noroeste eles vão pra lá hoje mais tarde toma cuidado sabe como é tem muitos infectados avistados existentes claro eu ia conferir as trilhas do riacho eu vou precisar que alguém me substitua e aí não muito a dina cansou de passar por lá eu vou mandar as duas resolvido então e aí a gente pode conversar claro e aí você tá bolado né Valeu Oi Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite Ah, tá, tá tudo bem, eu entendo Eu só me senti mal Por quê? Porque foi eu que comecei aqui É que eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada, eu te lembro Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso, nem nada Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas fases Eita Ai, que porra é essa? Eu nem tô brincando Porque você é medrosa? Ai, medrosa Vamo Vocês aqui pediram É melhor correr, seus merdinhas Tomou Tomou Ai, filha da puta Ô, como é que o bicho consegue... Não, vou perder Aí, caralho Tô te vendo Ai, quem te ensinou essa? Quer mais? Toma essa Toma só essa Tamo ganhando Tamo ganhando Calma que eu vou perder isso aqui não Parece espirraiada As crianças já estavam dando uma surra aqui na bola de neve Eu sei E aí, caramba E agora vai pular em cima Ah, que paia, pô Estrela Beleza Beleza A gente tem trabalho pra fazer Cara Acho que eu tava pedindo, né? Aham E aí Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do Riacho Ele vai render o Joel e o Tom Ah, foi legal ele ter salado a gente Foi uma gostada Bom dia, meninas Bom dia Boa Oi, menino Eu vou trazer ele Obrigada Oxê, que doidinho tá fazendo aqui Ah, tá Tá limpando o pé do cavalo Eita, agora é sim Olha aqui Valeu Vamos Isso Oi, Estrela Ah, olha quem resolveu aparecer Uma pra você E outra pra você Pode abrir Calma, garotada É isso Sabem o que fazer Passam suas rotas Marquem os registros Matem os infectados Se toparem com alguma coisa Que não dão conta Voltem Fiquem ligadas É isso Podem ir Eita Eita Opa Amém. 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 A mulher é bombada, né? E aí? Oi? Tava sonhando com o que? Eu tava falando? Você tava... Rangindo os dentes de novo Onde você tava? Pega suas coisas, vou te mostrar uma coisa O que? Só confia Só confia Caralho, deve fazer um show da porra Ah, que frio Você não quer mesmo fazer isso de dia? Quando estiver mais quente? Não Não, não dá pra esperar Eita Você não quer mesmo, só me contar? Você tem que ver Cara, aqui Quer mostrar algo pra bicha O que você tá fazendo andando por aqui sem ninguém? Tô inquieto Tô inquieto Você também? Parece que quanto mais pro sul a gente vai, mais bonito fica Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Já sei isso Dava pra gente ver a cidade do Maine? É, pode crer Acho que não vai fazer jus às histórias dele É, não, acho que não Você fez tudo isso no escuro? Sim Agora vem O bicho anda tudo A viadada A viadada É, é, pô O bichinha não corre Ela quer fazer ela correr Ah, ela tá clicando errado Você vai terminar com a Mel? Que? Não Vai sonhando Ah, pra mim já deu Valeu Ai Nem todo mundo é elegante Feito você Óbvio Como é que é? Você vai ficar bem É alto demais Vem Eita, quase não Vou no nada Se cai aí, ninguém nunca mais acha Essa neve que deve ser Se o cara cair de um penhaço na neve Não acha nunca mais A gente tem que voltar por aqui Veja como uma oportunidade Pra encarar os seus medos Que tal eu meter meu pé Na sua bunda? Hebe Acho que ele ia gostar Desgraçado Pula Ixi, agora que a bicha vai Tá sanguinária Não Tem mais uns postos Entre os dois Tem eletricidade Armas E gente pra caramba A gente dá um jeito Tá bom? Bicho que ia matar todo mundo Como a gente chega nele A gente encurrala alguém da patrulha Confirma que ele tá lá E sei lá Dá um jeito de atrair ele pra falar Ah, tá beleza? Com certeza vão querer contar tudo pra gente É só a gente forçar Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Melhor pensar, né? Acho que ela não gostou não Não, mas que modo Sobe um bom tempo Eu sabia que não dava pra contar com você Hebe Eu quero o mesmo que você Mas não a qualquer custo Eita E volta-se De beijo no alojamento O bicho não vai esperar aí não Ela já vai Porque ela é doida Cagante Então vambora Deve tá um fio De uns 40 mil graus Negativo Eita Vai pra cá, mãe Vai pegar um impulso aqui, né? Aí é Acho que ela é Tá com ciúmes Ok O cara fez um fio com o outro Não tá, não E foi? Ô bichinho feio da porra Caramba Caramba É uma velha Uma tinta aqui Oxe, cafetão Parece com tu, filho Igualzinho Foi tu mesmo Eita porra Que susto Sai bichão Vou matar ele agora Caralho O bichinho O bichinho não morre não Eita porra A bichinha é boa de briga, menino Sobrou foi nada Ah, mano, tem mais Fodeu Ave Maria O bichinho é forte da porra Cafetão Só o braço dessa mulher aqui É o tamanho da tua cabeça Ah, vai se foda Zumbifiga Morri Puta que pariu Calma aí Tô só aquecendo Ai, zumbifiga Ai, zumbifiga Ai zumbifiga Aqui é MMA Que é lutador profissional Pô, tu é doido Pode vir Qualquer zumbi Que eu mato É na porrada Ainda bem que acabou Não tem nada aqui Pra pegar Acabou aumentando Aquele pique, né Se alguém aqui Nós já metemos Uma bala na cabeça Tá vazio Foda é que Eu não sei nem Quanto de munição Tem na arma Que desgraça é essa Não, já não deve Ter muita munição Por causa desse Desse modo aqui Que eu coloquei Aí nesse modo Que eu não consigo ver Nem quanto que tem De munição Os caras Ah, tem três de munição Puta que pariu Agora tem só a munição Oh, desgraça Cadê esse posto? Ah, tem três de munição Ah, tem três de munição Agora tem três de munição Boa. Eita, poa. Eita, poa. Eita, poa. Aqui, como nós pegamos o zumbi aqui, ó. Chegamos assim por trás, ó. Vem cá. Só enforca esse bicho até. Eita, tá enforcando. Então vai ser na porrada. Eita, poa, menino. Aqui também na porrada, só. Ah, ri de água, menino. É assim que você faz. Tá vendo, poa? O lutador é profissional. Eita, oi, não vai ser na porrada, não vai ser na porrada, não vai ser. Mais um B, coisa boa Um, dois Morre, 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 morre Vai ter que ser uma maciota, matar um de cada vez Vamos estar, é uma munição pra boa Ai, filha da puta Sai, filha da puta Matou, vai, que desgraçada Ah, que bicho, que desgraçada Aqui, peguei Vou pegar ela daqui É, foi de ralo todo mundo nessa porra O tempo tá fechando Tá ficando gelado Opa Tá ficando gelado Cadê a patrulha Tá ficando gelado Tá ficando gelado Tá ficando gelado Tá ficando gelado Vambora O nome do meu cavalo aqui vai ser Leo Boa, Leo Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas Sei lá Você nunca falou muito da Cat comigo É, porque Não tem muito do que falar Uau Eu só Eu tinha a impressão de que você não gostava dela Eu não vou colocar bola pra ela Que bem, não Tá legal Acho que ela tem que falar em casa Eu aprendi a gostar Que honrado da sua parte E eu acho que ela não te merece Interessante É leve Olha o esquilo Pra você matar o esquilo Dá ruim Nada é tão incrível Fala sério O que tem aqui Coisa boa Por que eu não posso puxar É por aqui Que tal essa vista É bem legal É, essa rota é bem legal Onde o registro, a patrulha? Vamos lá Um lugar bonitão, filho Onde você pegava esse caminho O Jess O Eudinho Isso aqui Ah, o Eudinho Cara, ele era hilário Pode crer Ele morreu certo Ele era hilário E ele também me ensinou A consertar eletrônicos E tal Quero estar esperta assim Com 70 anos Eu quero estar viva Com 70 anos Anota patrulhina Anota patrulhina Isso aqui era o que É, uma torre de rádio Cara, é aqui ó Pra apertar Abra a boca Hum, cê é louco Ó, cartão Esse bongue aqui era do Eudinho Bonguizar aqui ó É, pô O cara usar o bagulho cabuloso Não, senão Porque Ele era hilário É, pô Foi É, happen Oito do doze Dine é o Dine, tudo certo Encontramos um cavalo Aqui eles anotam os bagulhos geral O que acontece Você vê também, né? Pronto Vem cá A gente para na próxima cidade Saca só Ali é a cidade É a da Torre Zona e tal? Isso, o próximo posto de elogia fica lá Ah, ali é a estação de esqui É da Rota do Tommy e do Joel Ela mesmo Hum Tem mais que pode ter aqui É um supermercado? É? Vamos passar por ele no caminho para a cidade Vamos voltar para os cavalos Vamos embora Vixe, eu não tomo nem banho Vixe, eu dormi suja Não vou ajudar É, patrulha O lance é matar infectado, não ficar gatinho Eita Eita Ai, eu Deve ser melhor morrer igual ao Dine Oxi Não, morrer de velho Viver bastante Você, nem pensar Você está risco demais Caramba Caramba, então se fuder no bagulho É boa É boa, né? Dá um e aí É, aqui não dá para entrar Com certeza Conta aí Conta aí o que você sabe desse lugar É só mais uma área evacuada Os infectados quase nunca chegam para longe A gente costuma pegar eles ainda em perigo É Essas estrelas são legais Uma casinha portátil Você acha que eu viajava muito nisso? Ah, você não viajaria? Assim, se eu vivesse antes do surto Claro, eu ia passear pelo país todo Ou para outro país Quem sabe onde a gente vai? Ah, vai sonhando Ah, eu estava pensando em ver se o Joel quer ver um filme Querido Papai Noel Eu comprei um presente Eu me comportei bastante esse ano Posso ganhar uma cachorrona daquelas? Oxi Eu quero uma para proteger o Papai Quando ele sair para caçar comida Ele pode ajudar a cuidar da nossa casa Contra os monstres Também podem ficar comigo Quando o Papai se trancar no quarto Oxi Como assim se trancar? Ele é tipo assim Dá para arranjar um também Muito obrigado de montar E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal está falando E dá uma coisa Parece legal É Quer encontrar depois? É De repente Eu toco o violão para você Então, são dois comandos que se rebelam e saem para combater bandidos Acho que é nesse que eles lutam contra espiões rusos Alguma coisa assim Está mais interessante do que imaginei Então, o mais novo, o Viper, ele é ninja E ele manda bem para cacete E quantos anos ele tem no primeiro filme? Ah, dez Espera aí Espera aí Quantos filmes eles fizeram? Ah, acho que foram quatro Nossa O Joel chegou a ver o último no cinema Não é doido? Aham Chegou essa na cartinha Não é uma daquelas cartas de super-herói que você adora? Ah, sim Não, peraí Então você tem música autoral? Por que nunca tocou para mim? Eu Eu sei lá Ah Vai Me mostra uma música com hoje Não vou pensar no seu caso Dá um tiro na tua cabeça Tu fica esperto Porra, eu toco a música e saio para lá E aí, o que é que ela toco a música para ela lá? Porque as bichas colam o velcro dele Entendeu? Acho que ele cabe chaparão Eita Calma, garota Eita Cafetão, tu morto aqui, zé É um viado, zé É, é um alça no caso, né Mas o povo não chama de viado Caralho, tamanho do chifre igual o tamanho do teu, pô Caralho, filho, só o... É, né Olha o chifre do bicho Vai ter zumbi, pô, é aqui, com certeza Fala aí, Leona Acho que tem zumbi aqui, velho Aqui, ó, arrombada Topo demais, né, pô Aí sim Essa carninha deve estar boa Comer um pedaço também, já que ele tava comendo aqui, devia estar bom Essa porta aqui Faz munição Remédio, né Pra dor de cabeça Ih, fodeu Joga Rombado, ó Caralho Os caras ficam cuidado na cabeça do bicho A entrada tava barrada Onde a gente entrou Como é que esse corredor entrou? É Boa pergunta Ele já se infectou aqui dentro A porra, doze? Caralho Tem um bocado agora Seguinte Eu pego da direita Eu pego da esquerda Ai, a bicha não é burra não Vou ouvir um outro bem aqui, ó Esse aqui é o show, velho Eita, tem dois Eita, tem dois Eu acho que só tem esse Eita, tem dois Eu acho que só tem três Eita, tem dois Não tem nada por aqui, hein? Deixa eu pegar esse tijolo aqui, né? Tocar na cabeça de um. Não dá, não. Deixa eu dar uma mãozinha aí, deixa eu ver também. Eita porra, vai dar a puta. Mata, mata. Tá longe, porra, sempre. Dá um timo na cabeça, velho. Fechou, tranquilo. Tem porra nenhuma aqui. Vamos ver o que tem pra cá. Ué, não tem nada aqui, hein? Tem uns remédios aqui, uma droga. Senhora, que Deus me perdoe pelo que eu fiz. Eu não queria machucar ninguém. Eu não queria levar nada da sua loja. Não, só o remédio. Seu marido me atacou, o que eu ia fazer? Minha irmã menor não tá mais sentindo os pés. Eu precisava de insulina. Tá todo mundo fazendo estoque. Ninguém quer vender o que eu ia fazer. Espero que ele sobreviva. É. Chega as peças boas. E agora? Vamos pra onde? Ah, que bué que ali. Acho que não deu muito certo, não. Tá difícil. Uma aguinha. É álcool. Puta que pariu. Trapos velhos. Aqui. Faz um curativo. Tô vendo esforos ali. Bota a máscara. Entendi. Ah, que fofo. Se tem tanto esforo, eles estão aqui há um tempo já. Fica ligada nos infectados mais velhos. Isso faz parte do meu tempo? Sei lá. Parece que estamos em cima. Vamos pro térreo. Empregado do mês verdinho. Caralho, o cachorro foi empregado do mês Puta que pariu Isso aqui é trabalho de escravo Minha opinião Porra, tem nada nesse lugar, o povo tudo passa fome Opa, tem um cofreizado aqui Café, não, fala um número aí, fala três números É, pra ver se acende o cofre aqui Como é que eu vou saber o número da cena dessa porra? Fala, Christian Deixei um Deixei no cofre uma parada boa pra você A combinação é o dia Que o bebezão foi empregado do mês Vê se não vem dessa merda e não dá pra ninguém É pras suas Costas Melhor aí Pera aí O dia que o cara foi empregado do mês Beleza O cachorro, no caso, né? Pelo jeito Tá, acho que foi um de 2013, né? Olá, bom Obrigado Obrigada. Julio é que mês? É mês 5? É, né? É, né? Que caralho. Aqui, rapaz. Com o do Resident, vai esse zumbi. Eita, tem mais. É pior que eles escutam no caso desse. Eles são cegos. Mas eles têm oito que são... Isso é que tem que pegar nas costas, não é não? Seguiu da puta! Ele não morre, não! Desgasta. Caralho, que desgraçado, filho. Eu queria morrer, só dessa facada. Tem que andar bem devagar, então. Que desgraçado, que desgraçado. Pode não, pode não, nem não. Os estados dois são cegos, mas usam a audição apoiada. E aí, colocando a atenção para rastrar as pernas. Vou pegar aquele ali, que aquele ali deve estar mais lento. Aquele ali deve estar lento, dando pra cacete. Chega assim, ó. Chega assim, ó. Chega aqui, ó. Aê, porra! Aquela facadinha na goela, pra não levantar mais. Cadê o outro? É só dois? Se for só dois, eu meto um tiro na cabeça aqui, hein? Vamos ver, agora mostrei a habilidade do pai na facada. Chega aqui, ó. Filha da puta! Filha da puta! Tem outra grafinha. Calma, que é o de sáfia. Aê! Esse bichinho é feio também, tu é doido? Vamos ver o que tem aqui de bom pra pegar. Falando a minha língua. Jina, me ajuda aqui. Tô indo. Já ajuda não, essa aqui, hein, né? Vou te fazer um presente. Beleza, eu quero. O que é isso, hein, Molotov? Valeu. Acho que é pra beber. Cuidado com isso aí. Eu sou pro. Eu sou pro. Vixe, tem mais zumbi aí, né? Tô fácil. Deve ter quantos aqui, hein? Me pegar o que tiver é fácil, né? Já foi dois. Já foi dois pra conta. Ainda deu um álcoolzinho. Aí, fodeu. Aí, fodeu. Corre, 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 corre. Me segue. Fodeu, menor. Tem zumbi pra caceta aqui, né? Vamos matar o que tá fácil. Faz correr, não, velho. Puxa, arromba. Tu tá aí, aqui? Toma aí pra ficar esperando. Não é, deu. Quero que eu tinha ali naquilo agora. Tá correndo. Valeu. Vai, vai, vai. Mata ele. Não é, morreu. Tem uma arma também, né? Não, caralho. Esse dia da puta. Foi quase, foi lá. Quer ser amanhã? Eu mato esses aqui, que é mais fraco. Que depois ele não mata os outros, não. Não, nem que os barulhos. Vai, se fuder. Puta que pariu. Não, nem que os barulhos. Pô, que muito dor de cabeça. Vou dar uma pausa aqui. Obrigado.